Minha criança, quando te segurei em meus braços, meu mundo transbordou de alegria. E eu imediatamente desejei transmitir esse sentimento a você, com roupinhas alegres e de qualidade incomparável. Então escolhi para o seu enxoval peças feitas com o fio Cisne BB Comfort. Uma mistura de acrílico com poliamida que proporciona um toque excepcional para suas roupinhas, com uma super e alegre mistura de cores. Te deixando ainda mais fofinho para colorir os nossos dias.